Um, dois, três, quatro e assim por diante. As bailarinas de Coronel Vivida conquistaram um total de 21 troféus no Festival Fênix, realizado em Chapecó entre os dias 20 e 22 de setembro. O evento reuniu escolas de dança de todo o sul do Brasil. E para as alunas, assim como para a professora responsável, a conquista é o reflexo de muito esforço e dedicação. Das 27 bailarinas que se apresentaram, elas conquistaram 21 troféus em 23 coreografias inscritas. Representa o fruto de muito trabalho, de anos de técnica. Nossas alunas estão há muito tempo conosco transformando os corpos em bailarinas e se formando bailarinos. Então, quando elas chegam nesses festivais e têm feedbacks muito bons de jurados como os que estavam em Chapecó, a gente fica muito feliz com o resultado. A gente vê que todo o trabalho que está sendo feito em sala de aula está dando retorno. E ver elas juntas e tendo uma experiência como essa também é incrível. Na escola de dança existe um projeto que oferece bolsas integrais para as alunas que não têm condições financeiras de arcar com as aulas. O intuito é tornar a dança mais acessível e democrática. A gente sabe que muitas vezes o balé clássico, não só as outras danças, não só o balé clássico, mas todas as danças são vistas como elitistas. E quando a gente busca um desenvolvimento pleno, a gente sabe que às vezes a gente encontra nos lugares que a gente menos espera. Então, a gente tem esse projeto, nós trabalhamos com alunos de bolsas integrais e bolsas parciais também. Então, às vezes o aluno entra no estúdio e com o tempo a gente vê que ele tem desenvoltura para mais modalidades. A gente consegue estar disponibilizando bolsas parciais também com o tempo para que ele consiga evoluir ainda mais. Esther Heinen, de 13 anos, faz aulas na escola de dança há 5 anos. Segundo ela, sem a bolsa que recebeu, sua família não teria condições de pagar pelas aulas. A gente, na nossa casa, não tem tanta condição financeira para estar aqui, entendeu? Então, essa bolsa ajuda muito para conseguir estar aqui realizando o meu sonho de sempre. Sonho esse que rendeu troféus no Festival Fênix. Eu consegui ganhar segundo lugar com o meu solo de balé, que foi uma coisa que eu sempre quis muito. E também os troféus de conjunto de balé e de neoclássico foi extraordinário, muito feliz. Assim como Esther, a pequena Bianca também é bolsista na escola. Ela acredita que qualquer pessoa pode se tornar uma bailarina, mas ressalta que alguns requisitos são essenciais. Para arrasar, precisa ter responsabilidade, ter notas altas, assim, e se sentir super feliz. E aí E aí Obrigado.